O Vitória abriu o placar aos 7 minutos. Natson aproveitou a cobrança de espanteio e tocou de leve para o gol de Júlio César. Aos 24 minutos, Zonatas tentou de fora da área. Jean pegou a sobra e empatou. Igor, que havia entrado no lugar de Fernando Baiano, fez o gol da Vitória depois da cobrança de falta. Ele ficou com a sobra e bateu de primeira. Placar final, Flamengo de virada 2, Vitória 1.